Salve, salve, rapaziada! Começando o vídeozão novo Daquele jeitão, pai, douradinha 2.0, tá na azul, hein? Sai da frente E sai da frente mesmo, que o pai tá atrasado, tá? O bagulho 120, feita aberta, na subidinha Quem tá andando é ela Quando eu coloquei as tampas cromadas, o parceiro já aproveitou e deu uma regulada nas válvulas Aí esse carro que tava presa, mano, na válvula, vocês acreditam? E ela já tava andando bem, então imagina agora que tá com a regulagem de válvula certinha Você é louco, essa moto aqui, mano? O bagulho ficou da hora, hein, rapaziada? Nossa, achei que os polícias me davam alguma fechada agora Ali não dá nem pra xingar, né? Nossa, os caras tão vindo atrás de mim? Mudei de faixa, eles mudaram também? Vai estrear já o documento novo da Douradona? Pra quem não acompanhou os vídeos anteriores, família Nossa, os caras tão mudando de faixa igual eu, mano Será que vão me parar? Espero que não, acho que eu vou acelerar, hein? Ah, vou embora, tio Mas pra quem não acompanha os vídeos anteriores aí Mudei a cor dela no documento sim, mano Nossa, eu sei que essa é a pergunta que eu mais vou ter que responder Durante um bom tempo, mano E pra quem não sabe, né? Porque pode ser também que esse vídeo aqui seja o primeiro que você tá assistindo Do canal Essa moto aqui era preta, mano Era uma fan 160 preta Que eu fiz um projetinho aí, tá ligado? Montei ela igual uma montadinha que eu já tive Que eu chamava de Douradinha Que era uma Mix Montei toda a 160 essa Mix E fiz ela dourada, mano Antes da Honda ter a 160 dourada, tá ligado? Aí pra relembrar Eu tava com essa 160 preta aqui Acho meio sem graça, tá ligado? Moto preta, não vou mentir E aproveitei e meti o projetão nela Aí eu mudei a cor dela Não tá fantasia no documento agora Eu não quis pôr a amarela Porque Sei lá, se futuramente eu quiser trocar ela de cor de novo Aí eu ia ter que mexer no documento de novo, tá ligado? Aí tem gente que fala que fantasia não pode Porque ela tá predominante, né? A cor predominante é amarela Tem gente que fala que não dá nada Enfim Só sei que tá fantasia o documento dela E ela tá douradona daquele jeitão Olha o estilão vermelho E falando em estilão vermelho Vamos aproveitar o gancho Últimos 20% da ação do estilão, família Essa demorou um pouquinho mais do que o esperado Porque a gente tava acostumado com as ações de moto E as rifinhas de moto, mano, é muito barata Então tava indo muito rápido, tá ligado? Querendo ou não, a do carro também tá barata, né? Que 60 centavos você não compra nem o pininho Que vai no... Na válvula de encher o pneu do carro Mas como os caras estavam acostumados com a parada Vocês aqui do canal Quem acompanha lá no Instagram Já vou deixar aí na tela Já tá ligado o que eu falei lá Depois que eu fiz esse projeto nessa moto aqui Quando ela tava preta Ela aqui era a opção, tá ligado? Na ação do estilão Você podia levar ela Fanzona preta Mais 15 mil Mas eu falei, mano Depois que eu fiz esse projeto aqui Eu dei uma pegada na moto de leve E também todo mundo começou a falar Mano, essa moto é só marca registrada, tá ligado? Essa não A douradinha lá Montadinha 150 Nossa, parece que ela tá fazendo mais barulho Aí os caras falaram Agora que você fez o projeto nessa Fica com ela, mano Tá ligado? Como sua moto fixa Porque eu não tava ficando com moto, rapaziada Eu pegava Fazia os conteúdinhos E mandava na ação Aí os caras já tá falando Pra eu ficar com essa pra mim, tá ligado? Não, só Rapaz, se eu não tô ligeiro no freio Você extrai que ele é agora, hein? E aí eu tô pensando em fazer isso, rapaziada Não vai ser ela que vai ser mais opção Na ação do estilão E eu vou comprar outra 160, né? Pra cumprir com a minha palavra Óbvio Caso o ganhador escolha a moto, mano Pra eu não ter que mandar essa aqui Pra ela ficar como nossa marca registrada, né? Nossa moto fixa aí Certo? Mas quem tava na intenção de escolher a moto e os 15 Porque tava achando essa aqui zero Rapaz, vocês sabem, mano Mas só trabalha com coisas novas Padronizadas Então pode ficar tranquilo Que se você escolher a moto na ação do estilão Mais os 15 Vou comprar uma como? Daquele jeitão Ou daquele talento, né? Pra ficar no padrão Mike Junior E manda pro ganhador, fechou? Lembrando que tem as três opções, né, mano? É os 30 mil na conta A moto mais 15 Ou o carro Frete pro Brasil inteiro Se escolher o carro ou a moto é por minha conta Se escolher o dinheiro, moleque Só mandar o Pixis Certo? Tô testando a câmera, família Que ela tinha zoado de novo Vocês acreditam? Peguei esses dias Ela na assistência pela segunda vez Tô quase comprando a GoPro 0KM, mano Acho que uns conhecidos vai Vai pra fora do Brasil logo menos Vou ver se compensar lá, né? Que o dólar tá mó caro Se compensar Acho que eu vou lançar logo uma Das mais novas de todas, mano Hero 10 lá Bagulhinho Os videjão daquele jeito Vou dar uma investida logo menos também No meu computador, mano Nossa, o tamanho do caminho, ó Acho que eu vou meter a marcha Logo menos vou montar um PC mais da hora, mano Porque essa câmera aqui Ela também grava na qualidade muito boa, tá ligado? Mas eu não gravo na qualidade máxima dela Porque senão fica ruim pra eu editar, mano Meu computador fica travando Porque o meu computador não é monstrão, não, tá ligado? Meu computador é de Casas Bahia, vi Pra vocês verem Desde o começo do canal Não tenho o melhor computador Comecei gravando com celular GoProzinha das antigas E tem gente que ainda Fica de desculpinha, tá ligado? Mas em breve vou dar uma investida Comprei essa câmera nova aqui Mas ela tá dando umas dores de cabeça às vezes Espero que agora não mais, né? Mandamos arrumar pra ficar nova E aí o próximo passo é dar um talento lá no computador, mano Montar um PCzinho bala Pra conseguir editar os vídeos com mais qualidade aí pra vocês Melhor, tá ligado? E é marcha, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeozão rapidão Espero que vocês tenham gostado da motinha Uma nostalgia, né, mano? Ver os vídeos com ela Parece que a gente, sei lá Voltou pra 2020 Parece que nós compramos a Douradona lá de volta, tá ligado? É que essa aqui é a 2.0, né? Essa aqui tá atualizada, filho Motorzão 160 Outra 150 Pá, frente de 2022 Azinha Isso aqui tá No jeito Certo? Se quiser acompanhar meu dia a dia um pouquinho melhor aí, né? Um pouco mais instantaneamente Só me seguir no Instagram Que tá aí na descrição As açõeszinhas tá na descrição também E tamo junto Até o próximo vídeozão E eu fui, meus parceiros E eu fui, meus parceiros